É galera, gráfico caindo, os holds se mantendo, mas temos notícias boas pra vocês sobre a Golden Coin, tá? Continuem aí no vídeo que eu vou trazer o que o desenvolvedor, o CEO do projeto, falou sobre a demora do CMC, a tão esperada listagem do CoinMarketCap, tá? Então fica comigo, deixa o like, se inscreve no canal que após a vinheta eu vou falar pra vocês o que é que ele conversou com a galera e o que é que ele disse sobre esse atraso da CMC. Bora! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei o que horas, vossas excelências irão me assistir, quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Espaço Cripto e Investimentos, tá? Aqui a gente fala de criptomoedas, meme tokens, metaverso, multiverso, tudo que envolve verso, brincadeiras à parte, tá pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui a gente fala seriamente de criptomoedas, do mundo digital, tá? De tokens, meme tokens e tudo que possamos fazer lucro, ok? E galera, seguinte, bora pro nosso vídeo, vamos deixar de enrolação, Gilmar, o gráfico da Golden Coin só despenca, a CMC que ia sair semana passada, a retrasada não saiu, o que é que está acontecendo, tá? Galera, tem um print aqui que o nosso amigo mandou, que é o que traz o marketing no Brasil todo em geral, tá? Muito bacana isso, e ele tem conversado e pressionado o Sioga, ó cara, cadê o CMC? Cadê o CMC? E ele falou que a equipe anterior, tá? Não conseguiu listar, ele pagou, tá? A equipe não fizeram a listagem, atrasaram, enfim, acabou prejudicando o token. O que é que ele disse ali ao nosso companheiro? Contratei uma nova equipe que garantiu a listagem em 24 horas. Esta nova equipe pode fazer isso com sucesso. Aí ele até relatou ali embaixo, tá? Ressaltou ali que o atraso da primeira equipe foi o que nos prejudicou, mas vamos recuperar essa tendência rapidamente. Eles estão comprando, ou seja, uma hora ou outra o CEO pode explodir, levantar o gráfico em segundos, tá? Vocês sabem que é só adicionar uma liquidez bacana ali e dar uma compra sinistra que o bagulho sobe feito louco, tá? E galera, alguns pontos, tá? O market cap veio diminuindo, tá? Vamos com 1 milhão 0, não, 1 milhão 05, estamos quase na metade, tá? 600 milhões de market cap. Liquidez, continua quase a mesma coisa. Os holds, o impressionante é os holds, pessoal. Por quê? Cara, se vocês assistirem o meu vídeo, todos os vídeos a gente tem ali 1.15k, tá? 1.15k. Não caiu. Agora foi que caiu um pouquinho aqui, tá? E o supply, 9.78 continua tendo queima. Quando você vende, queima 1%. Quando você compra, queima 1%, tá? Então, já foram mais de quê? 21 milhões de queimas. Mais de 21 milhões de queimas de token aí. Só em transações, tá? Só em transações. Então, pessoal, lembram também, vocês falam que análise gráfica não funciona, nem meme tokens, porque não tem volume, não tem isso, não tem aquilo. Muita gente discorda, tá? De análise gráfica e meme tokens, mas também muita gente acredita e faz. E no vídeo anterior, podem assistir aí no meu canal, o último vídeo eu falei o quê, pessoal? Tá confirmando um topo duplo. Tá? Aqui, ó. Um toque, dois toques nessa resistência. Quando faz um topo duplo, o que é que acontece? O gráfico despenca e busca, e tenta buscar e vai em busca do último fundo. Tá aqui, ó. Fez um topo, fez outro topo. Essa linha aqui eu não coloquei agora. Tá aqui desde o último vídeo. Um, podem assistir, tá? Topo, um topo, dois topos, fez o topo duplo, confirmou a queda, saiu rompendo aqui, ó. Veio buscar o último e rompeu o último fundo, tá? Ah, mas aí qualquer, é, é, é uma liquidez pequena, qualquer compra, qualquer venda faz isso. Opinião de vocês, eu respeito. Eu também respeito a minha análise gráfica, tá aí. Fez um topinho duplo ali, confirmou a queda, tá? Podia ter feito o topo duplo e vim até aqui, daqui explodir. Podia. Podia alguém fazer uma compra, subir. Mas, seguiu ali, respeitosamente, a nossa análise gráfica, tá? Então, galera, gráfico é isso, é o que eu tenho pra vocês. Tenho essa notícia que eu falei pra vocês do CEO, tá? Ele disse que era a equipe anterior que tava atrasando, prejudicando e tudo mais. Mas agora, pronto, contratou uma nova equipe, quase que não sai a palavra. E vão vir com tudo aí, com essa listagem, tá? Não se preocupe que o CEO, cara, ele tem, tem condição de listar. Ele quer seguir o projeto adiante e ele vai seguir, tá? É o que foi me passado, é o que eu tô passando pra vocês. Aqui no Twitter, nada de novidade, tá? Tivemos só uma postagemzinha ali do dia das bruxas, dia 1 de novembro, Halloween. Hoje é dia 3, o dia que eu tô gravando pra vocês. E, necessariamente, não temos mais nada no Twitter, tá? Tem que movimentar esse Twitter. Aqui é o site, pra quem não conhece, o contrato oficial, tudo na descrição, pra que vocês possam ficar por dentro. Então, um abraço, fiquem com Deus. O vídeo de hoje foi esse. Lembrem-se daquele recadinho que eu sempre dou. Não é dica, nem recomendação de investimento. Eu não faço isso, não recomendo, nem mando vocês comprar nada, tá? Apenas investiguem o projeto, analisem, juntem comigo e vocês possam também estar fazendo lucro. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal e abraço. Fui!